Leva-te contigo o nome de Jesus o Salvador Este nome dá conforto, hoje, sempre ou onde for Nome bom, doce a fé, a esperança do por vir Nome bom, doce a fé, a esperança do por vir Este nome leva sempre para bem te defender Ele arma o teu alcance quando o mal te aparecer Nome bom, doce a fé, a esperança do por vir Nome bom, doce a fé, a esperança do por vir Ó, que nome precioso, gozo traz ao coração Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão Nome bom, doce a fé, a esperança do por vir Nome bom, doce a fé, a esperança do por vir Santo nome adorável Tem Jesus o amado teu Rei dos reis, Senhor eterno Tu aclamarás do por vir Nome bom, doce a fé, a esperança do por vir Nome bom, doce a fé, a esperança do por vir Nome bom, doce a fé, a esperança do por vir Nome bom, doce a fé, a esperança do por vir Nome bom, doce a fé, a esperança do por vir